No último dia do prazo dado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para que o presidente de posto do Níger regressasse ao poder, a Junta Militar respondeu com uma demonstração de força à ameaça de uma intervenção militar. Cerca de 30 mil apoiantes dos golpistas juntaram-se num estádio da capital. Os líderes do golpe tiveram uma entrada triunfal. Mas os habitantes da capital receiam uma eventual intervenção militar. No sábado, o Senado da Nigéria insurgiu-se contra o plano de intervenção militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Económica dos Estados da África Ocidental